e quem gosta de componentes de software esse é um dos momentos mais divertidos a gente vai trabalhar com componentes numa interface gráfica modelar componentes da interface gráfica é uma coisa muito bacana intuitiva e uma das melhores formas de entender como os componentes eles são poderosos e flexíveis meu nome andré esse vídeo faz parte de uma disciplina de componentização que eu estou dando uma especialização de engenharia de software da unicamp se você é eu recomendo que você assista os vídeos anteriores antes de assistir esse quem está acompanhando meu curso deve estar estranhando que eu vou começar um tópico novo por um laboratório o tópico vai ser arquitetura model view controller mas antes de falar da arquitetura e dos detalhes eu vou começar com um laboratório prático usando o emite a invento e vocês vão entender porque porque na verdade eu quero criar uma demanda para um debate quando a gente apresentar arquitetura então vamos a relembrar que lá no começo do curso eu puxei essa proposta de eu falei sobre aquela aquele 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 problema da recomendação de receitas lembra e eu falei que eu ia trabalhar em duas 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 partes do problema em duas escalas uma parte é o processo de recomendação não é que a gente começou a trabalhar com isso com o workflow quando a gente viu lá atrás o warrant e outras coisas e o outro é uma outra escala a gente vai trabalhar com componentes de interface e a interface de recomendação então a gente vai começar por um programa mais simples por enquanto tá a gente vai falar sobre uma interface de receitas e que essa interface vai fazer imagina que eu quero construir um aplicativo no celular que me mostra lá um texto por exemplo uma coisa que eu quero e aí se eu clicar no botão receita ele mostra a receita do texto como você tá vendo aí é um aplicativo bem simples eu fiz questão de ser simples porque é uma espécie de introdução depois a gente vai sofisticando mais ele acrescentando outros conceitos tá certo e a gente vai desenvolver isso usando um software conhecido como MIT App Inventor o que é isso o MIT App Inventor ele foi criado pelo MIT não é ele é um software para você criar aplicativos de celular usando uma interface muito simples com bloquinhos e tal na minha concepção pessoal ele é mais uma ferramenta educativa do que uma e serve também para prototipagem do que uma ferramenta profissional tá apesar de que não sei se alguém realmente usa isso profissionalmente talvez funcione tá esse é o site do MIT App Inventor tá é você pode entrar nele aqui né deixa eu entrar aqui no site o MIT App Inventor é esse aqui tá e a você tem esse Create Apps aqui se você abrir a tela toda você vai ter aqui Create Apps tá vendo eu já criei uma conta já associei a minha conta do Google ao MIT App Inventor ele vai entrar aqui eu vou dar um contínuo ele vai entrar direto nessa tela para vocês eu já ele ele abre meu último projeto né mas vocês vão ter que entrar aqui em project start new project aí ele vai pedir um nome eu coloquei laboratório 3 e ele vai cair nessa tela aqui então esse é o MIT App Inventor você vai fazer tudo pela internet tá então é é você não precisa instalar nada quer dizer não precisa instalar nada eu vou mostrar aqui que você vai precisar é para rodar o aplicativo você tem duas opções uma delas é você instalar uma delas é você instalar o compênio e mate aí dois compênio no seu celular é essa abordagem que eu vou mostrar aqui nesse vídeo tá certo é basta você entrar na App Store lá da do seu celular aí você vai procurar o MIT aí dois compênio e vai instalar tá por exemplo vocês vão ver aqui que eu tô com a tela tela do meu tablet aqui e isso aqui é um software que eu uso para capturar a tela do meu tablet esse aqui é o meu tablet tá vendo e tá lá o MIT AI2 Companion instalado nele tá e tem também o app inventor emulator que é esse que estão vendo aí que ele vai emular na tela do seu computador a tela do celular é eu tenho dúvida eu tentei rodar no Linux essa última versão e ele não rodou ele não tá funcionando tá certo né no Linux talvez vocês consigam rodar no Windows ou no Mac eu não sei quem quiser usar isso você não vai precisar é sincronizar seu celular nem nada é nesse endereço que vocês estão vendo aí tá certo vocês podem entrar baixar e instalar o Linux eu tentei em duas máquinas diferentes não funcionou se alguém quiser tentar e me dar uma dica do que que tá dando errado eu aceito sugestões o que que é o emulador ele vai emular um celular na tela do seu computador e todos os processos por quê porque no app inventor você só consegue rodar aplicações ou no emulador ou no celular direto no ambiente você não consegue tá bom é a gente vai começar fazendo uma aplicação bem simples e essa aplicação vai ser assim vai ter lá um monstrinho um dinossauro vocês quiserem né vai ter um botão que eu vou clicar quando eu clico nesse botão aparece na tela é basicamente isso é uma aplicação bem simples só para a gente estudar aqui o ambiente como é que ele funciona etc uma das coisas que vocês vão ver e isso é muito semelhante quando a gente trabalhou lá com o orange é que vocês lembram que no orange você tinha aquelas famílias dos componentes de acordo com as funções não é aqui também você tem famílias certo você tem famílias de componentes vamos para o ambiente do app inventor e vocês vão ver isso certo então é aqui aqui está minha tela do app inventor certo e vamos dar uma estudada nessa tela certo vamos dar uma estudada nessa tela que que a gente tem nessa tela aqui interessante né é bom aqui à esquerda estão as famílias de componentes aqui tá vendo então tem interface layout mídia animação e desenho mapas e outras coisas a gente nessa nessa apresentação de hoje a gente só vai usar duas famílias que são a interface eo layout depois a gente vai ter outros vídeos que a gente vai explorar outras famílias vai acessar dados e vai fazer outras coisas mas por enquanto são só essas duas famílias que estamos interessados aqui no meio a gente tem um um preview de uma tela é de celular né aonde você vai modelar o seu aplicativo você vai construir nessa tela certo interativamente como a gente vai ver você pode inclusive customizar essa tela para algum tamanho que você queira tablet size por exemplo né ou form size como se achar melhor tá e ele vai customizar para a tela que você está querendo aqui eu tenho uma lista onde tem componentes eu vou mostrar para vocês uma espécie de uma hierarquia mostrando é como os componentes estão organizados isso depois a gente vai estudar mais profundamente é um padrão chamado composite pattern mas eu não vou entrar em detalhes agora a gente por enquanto só vai ver a coisa funcionando tá e aqui mais à direita a gente tem as propriedades de cada componente que vai ser colocado no ambiente a gente também vai ver como é que isso funciona tá legal então a gente vai conseguir começar a construir a nossa primeira aplicação certo e para construir essa aplicação é muito fácil por exemplo vamos supor que você quisesse botar um botão na tela você pode clicar aqui arrastar e colocar aqui tá vendo parece um botão aqui né foi bem fácil aí você vai perceber que na hora que eu botei o coloquei o botão aqui aqui olha na minha árvore vai dizer dentro do meu aplicativo eu tenho um botão então aqui vai ser uma estrutura que eu vou mostrar para vocês que é uma estrutura hierárquica porque a gente pode colocar componentes dentro de componentes e essa estrutura vai mostrando e essa daqui é uma tela onde a gente vai visualmente vendo as coisas certo é e aqui estão as propriedades do botão por exemplo tá vendo que tem text aqui text for bota um é mudei o texto quando da ente vocês vão ver que mudei o texto vai aparecer aqui porque eu mudei uma propriedade do botão e o botão automaticamente entrou nessa propriedade eu posso mudar outras propriedades eu posso chegar aqui dizer a qual tá qual é a altura do meu botão se eu botar fio parent por exemplo ele vai preencher na altura toda a caixa aqui olha vai ficar um botãozão vertical tá vendo se eu botar a largura fio parent vai ficar um mega botão a se divertir né aí vai ficar um puta botão aqui no meio aqui tá vendo então eu posso ir é customizando meu botão o texto a cor tudo aqui ó quem é bacana então agora eu vou apagar esse botão que eu zoei aqui e a gente vai começar para valer a nossa aplicação certo então é eu poderia já começar o que eu quero é fazer aquele monstro aquele texto do lado e o grau lá né eu poderia já começar colocando as coisas mas na verdade eu vou ter que falar de um conceito que é muito importante aqui que é o que a gente chama de gerente de layout o que vem a ser um gerente de layout é gerente de layout e interface responsiva esse é um tópico bem importante bom eu poderia manualmente definir o tamanho das coisas na tela como elas se arrumam mas o problema é que por exemplo às vezes no celular tem tamanhos diferentes né então se você botar um tamanho fixo e o celular for menor ou maior isso não vai ficar bom né e às vezes você quer botar na horizontal na vertical então você precisa ter uma lógica que permita que a que o aplicativo ou o sistema saiba o que você está tentando fazer e ele realmente automaticamente faz os ajustes para isso é que servem os gerentes de layout né os gerentes de layout você pode falar semanticamente olha eu quero botar um componente do lado do outro ou eu quero colocar um componente embaixo do outro por exemplo tá certo ou eu quero organizar na forma de uma tabela e aí ele vai organizando para você a tela e aí se você aumenta ou se diminui ele vai seguir essa mesma lógica para aumentar todo mundo para diminuir todo mundo ele vai fazendo os ajustes automaticamente tá então gerente de layout eles são muito importantes a gente quer colocar o nosso monstrinho ao lado da palavra grow certo então eu vou começar aqui no layout ó pegando um gerente de layout aqui certo e eu vou pegar qual eu vou pegar esse horizontal aqui e vou arrastar para cá note que aqui ó ele colocou lá o gerente de layout tá vendo dizendo que eu tenho um gerente de layout horizontal e eu vou dizer que eu quero que esse gerente de layout ele ocupe a horizontal inteiro então vou mexer numa propriedade dele que é esse width aqui ó tá vendo e vou dizer que ele é fill parent width é a largura aí vocês estão vendo que o gerente de layout aqui ocupou a largura inteira da tela tá legal próximo passo é que eu quero colocar um monstrinho certo e esse monstrinho é uma imagem então eu posso chegar aqui no use interface e dizer eu quero uma imagem arrasto a imagem observem aqui eu quero que vocês prestem atenção aqui que eu vou colocar dentro do gerente de layout eu arrastei para dentro notem aqui na nossa hierarquia e é para isso que serve isso aqui que ele está mostrando eu tenho gerente de layout horizontal e dentro dele eu tenho a imagem isso é muito importante como é que eu defino a imagem agora vou nas propriedades do meu componente tá vendo e nessas propriedades eu vou escolher eu vou fazer picture aqui tá não tenho ainda o desenho que eu quero eu vou dar um upload aqui eu vou dar um browse e eu vou para as minhas pictures aqui tá vendo não pictures não desculpa eu vou pro drive aqui e vou para ensino reuso e componentes lápis imagens e vou pegar essa imagem do monstro aqui ok então agora eu tenho um monstro aqui vocês estão vendo né estão vendo que ele é bem grande ocupou a tela toda gostaram né aí aqui eu posso isso é a mudar o tamanho dele né o id eu posso botar aqui eu deixar automático ele vai deixar o tamanho padrão então vamos botar aqui 200 pixels por exemplo tá vendo aí o o rei eu deixei automático ele tá ocupando a tela toda e aí eu vou botar 100 por cento ah não deixa eu fazer o seguinte senão não vai funcionar ao invés de usar pixels eu vou usar porcentual então deixa eu botar 20 por cento aqui tá e aqui eu vou botar 20 por cento também eu vou botar 20 por cento e 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 eu vou botar o parent e o parent e o parent é aí ele ele ocupou a tela toda eu queria colocar ele dois por cento será e eu tô achando estranho não tá funcionando é uma coisa nova passando vergonha em público deixa eu ver se eu botar o percentual que eu não tinha colocado não é entre 0 e 100 não funcionou bom o percentual não vai funcionar eu vou tentar olhar qual é o tamanho da figura aqui tá porque aí eu vou eu vou customizar na mão então é o ideal teria sido que eu tivesse preparado melhor isso aqui e colocasse já do tamanho certo e aí você quer 640 por 480 né eu vou customizar ele melhor aqui deixa eu ver essa é uma imagem muito grande e aí deixa eu botar ela para 200 por cento e oitenta e oitenta e oito é isso então rei Eu vou botar 188 pixels E width 200 pixels O percentual infelizmente não funcionou Tá Ele tá grande ainda, não tá? 200 por 188 Deixa eu botar do tamanho de um tablet Porque eu vou rodar ele num tablet e vou ganhar um espaço aqui Legal Bom, aí agora Uma das coisas importantes Vocês estão vendo aqui do lado Que Esse componente Ele tem um nome Que é como se fosse o nome de uma variável Eu vou colocar aqui Um nome, eu vou renomear ele Porque eu gosto de ir documentando Por exemplo, eu vou chamar de DinoImage É a mesma regra de nomes de classes No No Java Porque por trás disso eu tenho Java Então eu uso o CamelCase aqui, por exemplo Certo? Então eu dei um DinoImage aqui Agora eu vou colocar do lado disso Um campo de texto Tá Então vamos lá Eu vou pegar aqui um campo de texto Onde vai aparecer o Grow Esse TextBox Eu vou arrastar pra cá E vou colocar direito Vocês estão vendo que eu estou arrastando pra dentro Do Do gerente layout A direita do monstro Tá vendo? Aí aqui Eu vou colocar aqui A minha largura Ela vai ser Fill Parent Então ele vai ocupar toda a área que sobrar Tá vendo? E além disso Eu vou dizer Que Verticalmente Esse cara aqui Verticalmente Esse aqui é o alinhamento do texto Mas não é isso que eu estou procurando Na verdade eu queria ver como é que eu alinhava esse cara Eu acho que aqui ó Visible Aqui Eu cliquei no gerente layout E vou dizer que o alinhamento vertical É no centro Pronto Aí todo mundo que está aqui Ficou no meio agora Ficou bonitinho Não ficou? Legal Agora aqui embaixo Eu vou colocar um botão Certo? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um outro gerente layout Esse horizontal Vou colocar aqui embaixo E vou dizer que esse gerente layout Ele ocupa Fill Parent Então Novamente ele ocupa o horizontal inteiro Tá vendo? Ah Esse textbox aqui Eu vou dar um nome Tá? Por exemplo Eu posso chamar ele de Grrr 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 Text Que é onde ele vai Né? Aí Aqui eu vou colocar um botão Então eu vou pegar aqui em user interface Vou pegar um botão Vou arrastar pra cá Tá vendo? Aí eu tenho a opção de Se eu quiser É Centralizar Então Eu posso clicar aqui Ou eu centralizo Ou eu ocupo o espaço todo Eu posso botar o it Fill Parent Aí ele ocupa tudo aqui Tá vendo? Aqui Eu posso botar Por exemplo No texto do botão Eu posso escrever go Aqui Aí vocês vão ver que aqui Vai aparecer escrito go Né? E esse botão Eu vou chamar ele aqui De Vou dar um rename Vou clicar nele E dar um rename E vou chamar de Go bottom Legal Então aqui vocês estão vendo Né? Resumindo Né? Que eu fui colocando os componentes Puxando a caixinha E colocando aqui Eu tenho a disposição visual deles Aqui A esquerda E a direita Eu tenho uma estrutura Que vai mostrando hierarquicamente Como um componente Está dentro do outro componente Né? Visualmente falando Então eu tenho Então eu tenho A tela Dentro da tela Eu tenho duas áreas Que eu vou chamar Dois gerentes de layout Dentro dos gerentes de layout Eu tenho Os componentes Né? Essa estrutura hierárquica É um padrão Né? Que a gente vai estudar Quando a gente aprofundar A parte do MVC Que se chama Composite Tá? Então essa ideia De ir arrumando É Né? A coisa É Verticalmente É O nosso Composite Partner Depois eu vou mostrar Que isso tem um reflexo Na estrutura Como os objetos Se organizam Né? Os componentes Como os componentes Se organizam Internamente Na aplicação Mas isso vai ser No próximo vídeo Por enquanto A gente está se preocupando Só em montar a aplicação Agora A gente vai fazer uma coisa Que a gente fez Uma pequena introdução Quando a gente falou Nas aulas passadas Que é A comunicação Dos componentes Na forma de eventos Tá? Então Vocês devem se lembrar Que eu tinha Eu mostrei Né? Que quando você Comunica com eventos Eu estou usando A nomenclatura De eventos Aqui, né? Vocês estão vendo Aqui em cima Certo? Basicamente Eu quero Que eu tenha Um componente Certo? Que quando eu Clicar nesse botão Ele vai gerar Um evento E esse evento Você vai ter Um outro Componente Que assina Lembra que eu falei Isso? Que fica monitorando Esse evento Vai receber esse evento E vai fazer Alguma coisa Certo? Como é que eu faço Isso No MIT App Inventor Tá? Então eu vou Trazer o MIT App Inventor Pra cá Certo? E vou ver Como é que isso Se manifesta No MIT App Inventor Tá? É Basicamente O que a gente Vai ver aqui É É Que O É O que a gente Vai fazer aqui É o seguinte A gente está Na tela de designer Que é essa aqui A gente está fazendo O projeto Tá vendo? Agora A gente vai mudar Pra tela de blocks Que é onde A gente vai fazer A programação Certo? Essa tela É uma tela Que define A programação Que a gente vai fazer Que vai estar Associada Com o nosso aplicativo Então isso aqui É diferente Essa tela É uma tela De scripts De programa E a programação Aqui Ela é feita Na base De blocos De programação É uma técnica Especial De programação Que eu diria Que é muito mais Didática Pra quem está Aprendendo Que a gente Chama de Block Programming Tá certo? Então O Block Programming É É uma das técnicas Que a gente vai usar Aqui Em que Eu posso Eu tenho blocos De programação Que eu posso Arrastar pra cá E eles vão Representar Algumas coisas Eu não vou entrar Todos os detalhes Mas eu tenho blocos Por exemplo De controle Onde eu posso Ter repetições Por exemplo If If Then Else Tá vendo? E na verdade Eu vou Graficamente Programando Arrastando blocos Como o que eu faria Se eu tivesse Fazer Escrevendo Um programa Tá? Eu vou jogar Isso aqui No lixo Vamos ver Então Como é que a gente Faz É O script Não é? Usando blocos E Eu poderia pegar Como eu mostrei Blocos genéricos Aqui em cima Mas eu também Posso pegar Blocos que estão Associados A componentes Visuais específicos Ele já Associa o bloco A componente Por exemplo Vamos imaginar Que eu quero Capturar um evento Que está associado Ao botão Então eu clico Aqui no botão E ele vai me mostrar Blocos de programação Que estão ligados Ao botão Tá vendo? E eu posso Posso pegar Esse bloco Aqui por exemplo Que é um bloco De É É um bloco De Eu vou aumentar Aqui o tamanho Pra vocês verem É um bloco Que Testa Quando Você clica No botão Tá vendo? When GoBottom É aquele botão Que eu dei o nome Lembra? GoBottom Clique Então ele está testando Um evento Do Do o que? Aí eu posso arrastar Pra aqui Pra dentro Um comando Eu vou querer Alterar Aquele campo De texto Tá? Então vocês lembram Que o campo de texto Tá aqui É esse Grow Test Aqui Tá vendo? Eu vou clicar nele E ele vai me trazer As ações Que estão associadas Ao Grow Test Tá vendo? Aqui E uma delas É Set Grow Text Aqui Olha Set Grow Test Eu coloco aqui Dentro do When Então eu estou associando A ação Ao When Set Grow Text É o campo Aqui Eu vou dizer Qual é a propriedade Que eu quero setar Eu não sei Se vocês lembram Mas o campo Text Tem várias propriedades Que eu alterava Ali na direita Né? E a propriedade Que me interessa Aqui é a propriedade Text Mas vocês estão vendo Que eu podia mudar A cor Podia mudar Outras coisas Então Quando O GoBot É clicado Set Grow Text A propriedade Text E eu quero colocar O que? Agora sim Eu vou pegar Coisas genéricas Tá vendo? Nesse caso Eu tenho Controles de Programação Né? Que é If Else Do Tal Eu tenho Lógica Né? Expressões Lógicas Eu tenho Matemática Se eu quiser Fazer Conta Etc E eu tenho Texto Nesse caso É texto Eu tenho Essa aqui Que é uma Constante Texto Que eu vou Arrastar Pra cá Tá vendo? E aqui Eu posso Escrever Um Gostou Né? Aí Vamos Revisar Se Quando O GoBot For Clicado Ele vai Setar Grau Text Text Grow Certo Vamos Voltar Aqui Pra Tela Do Designer Tá Ok E Então Quando Esse Botão For Clicado Ele vai Setar O Grow Certo Vamos Ver Então Na Prática O Que Foi Que A Gente Fez Aqui Na Prática A Gente Fez O Seguinte Vamos Voltar Lá Eu Tenho O Componente Que É O Botão Aqui Tá Ok Mas Lá No A Amplificativo É Go Que É A Fonte Do Evento Né Então Quando Eu Clicar Nesse Botão Ele Gera Um Evento É Por Isso Que Ele Tem Um Losango A Gente Estudou Isso Quando A A A A A A De Comunicação Né E A A Gente Tem Um Outro Cara Que Recebe Um Evento Que É Esse Clique Tá Certo E Na Hora Que Ele Recebe Esse Evento Ele Altera O Estado Dele Então Em Termos De Block Programming A Gente Fez Assim When Go Bottom Click Né Então Na Hora Que Clique Ele Dispara O Evento Clique Então Ele Dá aqui No Clique Ele Manda O Clique Pra Certo E Aí Ele Vai Fazer O Que Ele Vai Pegar A Propriedade Grow Text Text Que É Essa Propriedade Aqui Tá Vendo Que É Uma Propriedade Lembra Que Eu Posso Representar Propriedades Do Componente Externamente Aqui Na Parte Visual Você Vê A Importância Dessa Representação Externa Das Propriedades Né Então Você Vai Setar Com Grow Tá É Então Esse Botão Gera O Evento E Na Hora Que Eu Clico Em Go Bottom Ele Vai Setar O Grow Com Grow Esse Cara Escuta O Evento Então Foi Isso Que A Gente Fez Em Termos De Componentes De Software A Gente Fez Dois Componentes Se Comunicarem Usando Essa Lógica Dos Eventos Tá Certo É Vamos Voltar Para Nossa Tela Do MIT App Inventor Se eu Achar Ela Aqui Tá Aqui Ela Então Agora É A gente Vai Fazer Esse Aplicativo Rodar Certo E Para Fazer Esse Aplicativo Rodar Eu Vou Dividir Minha Tela Em Dois Certo A Esquerda Eu Vou Ter O Meu Navegador Tá E A Direita Aqui Vocês Estão Vendo A Tela Do Meu Tablet Ok Tá Aqui A Tela Do Meu Tablet Tá E A A Gente Vai Rodar No Meu Tablet O App Inventor Companion Então Eu Ativei Aqui O App Inventor Companion Aparece Essa Tela Aqui Tá Vendo E Aqui A Esquerda Eu Vou Colocar É Connect AI Companion Que Que Eu Vou Fazer Eu Vou Pegar O Tablet Aqui Tá Vendo E Vou Clicar Nesse Scan QR Code Aqui Tá Vendo Então E Vou Apontar Para o QR Code Que Tá Aparecendo Na Tela Então Vocês Estão Vendo Aqui Agora Eu Estou Apontando Para o QR Code Que Aparecendo Na Tela Cadê Aqui Ele Pegou O QR Code Da Tela Tá E Agora Ele Vai Carregar O Aplicativo Que Tava No Que Tava No Em Meu Tipo Inventor Ele Ele Capturou Aqui Para o Meu Tablet Tá Vendo A Tela Do Meu Tablet Certo Se Eu Clicar Em Gol Aqui Ele Mostra O Grow Gostou Vocês Viram Lá Funcionando Eu Cliquei No Grow E Ele Mostrou O Grow Aqui Então É Isso Acabou De Fazer Um Aplicativo No MIT App Inventor Certo Não Sei Se É O Seu Primeiro Mas Espero Que Você Tenha Se Emocionado Na Verdade Essa É Só Uma Desculpa Para A Gente Estudar Mais Para Frente Sobre Toda Essa Arquitetura Aqui Envolve Uma Nova Arquitetura Novos Conceitos Toda Essa Questão Dos Eventos A Gente Vai Ter Que Discutir Aqui Essa Parte Dos Eventos E Nos Próximos Vídeos A A Vídeos A Vídeos E Vai Entrar Em Detalhes Nessa Parte Ok Valeu Gente É Ah Eu Já Esquecendo É Aqui Quase Que Esqueço Essa Parte A Gente Tem Uns Um Exercício Certo É Então Esse Aqui Para Quem Está Fazendo A Minha Disciplina É O Laboratório Eu Falei Para Vocês No Começo Que Ia Ter Uma Receita Envolvida Não É E Tem Certo É E Essa Receita É É Eu Eu Quero Que Vocês Façam Um Aplicativo Zinho Baseado Nesse Que Eu Fiz Só Que Vai Aparecer A Imagem Da Receita Pode Ser Qualquer Uma Que Vocês Que O Botão E Quando Você Clicar O Botão Da Receita Aparece A Receita Foi Aquele Aplicativo Que Eu Mostrei No Começo Vai Aparecer Isso Aí Tem O Botão Da Receita E Quando Você Clica No Botão Aparece Numa Caixinha De Texto Do Lado A Receita Do Jeito Que Desenhado Aqui Eu Quero Que Vocês Façam Isso Tá Certo A Forma De Entrega É Eu Não Botei O Slide Aqui Mas Devia Ter Colocado Eu Quero Que Na Forma De Entrega Vocês Capturem A Tela Com O Negócio Já Funcionando Com A Receita E Esse E Eu Quero Que Vocês Capturem Esse Script Também A Imagem Do Script E A Tela Capturada Final Tá Certo Lá Na Tarefa E Nos Slides Atualizados Que Essa De Uso Aqui Obrigado